Velho caminho por onde passou Carro de boi, boiadeiro, gritando Velho caminho por onde passou O meu carinho chamando por mim Caminho perdido na serra Caminho de pedra onde não vai ninguém Só sei que hoje tenho em mim Um caminho de pedra no peito também Hoje sozinho nem sei pra onde vou É o caminho que vai me levando Caminho perdido na serra Caminho de pedra Caminho perdido na serra Caminho de pedra onde não vai ninguém Só sei que hoje tenho em mim Um caminho de pedra no peito também Hoje sozinho nem sei pra onde vou É o caminho que vai me levando Caminho de pedra no peito também Caminho de pedra no peito também É o caminho que vai me levando É o caminho que vai me levando É o caminho que vai me levando O que é isso?